Não acredito! Foi oposto! Mas esta jogada foi linda! Boas pessoal! Daqui fala Bruno Fremé. E hoje eu trago a vós mais um vídeo de League Saucer 2021. Aqui para o meu canal. Vamos então... Continuar aqui. Ver se os meus dois estão bem. Nem todos estão bem. O Oda não está bem. Por isso vamos tocar... Ok. Acá está. Vamos lá. Muito bem. Ok. Está tudo bem. Está tudo bem. Por isso vamos colocar então... Uma equipa consistente para atacar. Vamos lá então! Estão em uma eliminatória por isso... Muito bem. Isto é com vitória. De Setúbal parece-me. É. Não é uma das equipas mais fortes. Mas não deixa ser uma equipa mais... Perigosa. É. Há equipas muito piores na Copa Bronze. Mas vamos lá. Eu venci as últimas duas Copas Bronze. Em título. Por isso... Vamos defender o título novamente. São competições que dão dinheiro e... E é o que importa neste momento. Mais um grande golo. Fantástico. Alex Fischer. Ele tem sido um goleador muito abundante neste tipo de jogos. E isto é que eu já não percebi bem. Isto é que eu já não percebi bem. Ok. Ok. Não se chega. Aqui a coisa não correu bem. Hum... Sei. Um lançamento que não correu bem. Acho que o guarda-dez vai tirar depois. Era de esperar. Era de esperar. Era de esperar que ele tirasse a bola. Está impedido? Oh... Vá lá. Ih... Para cá estava. Não por muito mas estava. É difícil lá as vezes ver os impedimentos aqui. O jogo é que ajuda mesmo. Bem jogada. Outro! Estas já ganhamos pouco para pouco. Eu tenho que olhar mais um mapa. Oh! O impedimento. Isto tem aqui para ter arbitragem está bom. Às vezes. Já aconteceu coisas que eu sinceramente não compreendo. Estes 3 minutos passaram rápido. Vamos lá voltar. Já temos 4000 moedas. O que é bom. Precisamos de 9000. Ainda vai demorar um bocado para a gente conseguir. Não é fácil. Ainda vai demorar um bocado para a gente conseguir. Esta vai ser uma série muito grande pessoal. E nem sei quantos vídeos vai haver. Juro para vocês. Esta vai ser uma série... Talvez infinita no meu canal. Atenção. A bola raspou ali entre os jogadores. Foi uma coisa estranha. E este jogador se não tivesse pegado na bola. Muito bem, Red. Ganhou a bola. Oh! Não acredito. Tentei fazer um chapéu. Mas não. Não consegui. Incrível! Como é que eu falho isto agora? Eu quero ver esta bola. Onde é que foi parar? Ah ok. Foi por trás. Eu devia ter aguardado mais um pouco. Grande gola. Muito bem. E foi o guarda redes. Não. Mas a posição que o guarda redes. O movimento que o guarda redes fez. Foi muito bom. Isto era um golo que era difícil de marcar. Para mim. Para mim. Se fosse na Vita Rio. Isto era um golo fácil. Aliás. Nem sei se era fácil. Nem sei se era fácil. Vamos ser sinceros. Não era muito fácil. Era um ângulo muito difícil. Está sozinho. Oh. Eu não quero que eu falhe isto. Mais uma. Mais um grande golo. Mais um grande golo. Fantástico. Estes jogadores aqui. A defesa da equipa deles. Está. Muito devagar. E eu estou facilmente a chegar à frente. Não está impedido. Não. Não está impedido. Não. É um bom corte o que eu fiz. É um bom corte o que eu fiz. Lançamento longo. Fantástico. Uma vitória mais que justa. O guarda-redes foi o homem do jogo. Engraçado. 30 moedas. E vamos pegar o Moreira. Estamos nos quartos de final. Fantástico. Não. Não quero saber destas coisas. Vamos então passar ao próximo. Fantástico. A jogada que eu fiz. Fantástico. É fantástico a jogada que eu fiz. Oh. Falta. A bola ainda bate no posto que eu vi. É muito longe. E... Oh. A bola ainda bate no posto que eu vi. Vocês viram? Deixa eu ver se eu consigo mostrar o replay. Não. Não. Infelizmente é tarde. Vejam depois no vídeo. Incrível. Podia ter sido talvez. O melhor golo que eu já tenha feito. E... Mais uma falta. E vermelho direto. E vermelho direto. Eu concordo com a decisão. Agora isto vai ser complicado. Oh! Golaço! 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 Eu nem acredito que acertei em cheio. Os jogadores nem saltam. Perfeito! Lindo! Distribui o jogo. Oh! A chance agora de tornar a defesa em ataque. Finds o seu parceiro. Mais um grande golo! Eles com menos um a jogo que me está a ajudar bastante. Temos que dar uma goleada pesada aqui pessoal. Para ver se a gente ganha mais umas moedinhas. Cada golo que a gente marca ganha moedas. Ui! Que perigo! E atenção a isto! Oh! Eu não acredito que eu falhei. Desperdicei mais uma oportunidade. Fantástico! Mas está a ser um ótimo jogo. Ok! Estamos de volta. E aí? Ah! Certo! É... Ok! Vamos. Para quem não sabe eu estou a tentar passar o estádio para a primeira divisão para Para poder depois conseguir o dinheiro que ainda me falta que é dificil. Mais um grande gol. 4 a 0. Eu não poderia poder lutar melhor. Todos estão prontos. Outra vez. Mais um grande gol. 5 a 0. Bem, vamos ver outra coisa. Fantástico. Isto vai ser um bom jogo para ganhar moedas. Pena que não é em casa. Mas é um bom jogo para ganhar moedas. E aí. 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 Estes jogos agora. Dão muito tempo. E aí. 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 Um grande jogo. O Fischer fez um hat-trick. E nós chegámos aos 30. Que tristeza. Mas marcamos e é muita moeda. Olhem só. 5 golos são 10 moedas. Não é tão uma coisa assim espetacular mas... Agora sim temos um jogo muito a sério. Por isso agora vamos ter que pensar numa equipa muito forte. Isto é um atacante. Porquê que ele está em campo? Ok. Ok. Agora sim. Temos que atacar. Agora vamos ter que jogar a sério. Por isso... yeah. Convém pôr os mais fortes. Outro cara defesa. Temos um desafio da Copa Global. E pior é que não é em casa. Se fosse em casa ainda era dar mais dinheiro. Este jogo vai ser complicado. Isto é uma eliminatória pessoal. Por isso não podemos brincar. Eu caí em todas as... Acho que em todas as vezes que eu fui para os eliminar eu caí aqui. Por isso... Ui, 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 ui. Ui, este tipo tem uma qualidade que é muito boa. Oh my god. Perigosa. Vamos lá. Mandar para a frente já. Isto tem muita técnica estes jogadores. Isto não vai ser fácil. O Everton, se não me engano, é uma equipe inglesa. Se eu não me engano. Eu não sei cruzamento, eu as vezes sou péssimo em fazer cruzamentos. Estes jogadores. Como você sabe? Ele vai ser desapontado com este atalho. Ele normalmente é tão relícente. Ele está cortando de volta dentro. Oh, vá lá. Não era para fazer isto. E... Acanto. Estão esperando na bomba, procurando uma boa entrega. E acho que vai ser cruzamento. Ui. Confusão. Não está fácil. Não está fácil quebrar a barreira das... Estava na cara do gol, se não fosse o impedimento. Atenção a isto. Atenção a isto. Ah, ok. Ok, um intervalo. Estamos de volta. Atenção pessoal. Porque estes jogos não têm sido muito bons para mim. Eu caí em todas as vezes que eu joguei a Copa Global até agora no meu canal. Eu caí nesta fase. Uma nas grandes finalidades contra o Porto. E outra... Acho que foi uma derrota muito má. Eita... Só que este jogo eu não estou a ter bola. Perdão. Eu estou a ter bola. Não estou a ter boa finalização. Atenção. Eu vou ter que pensar aqui em alguma coisa. Tira. Isto tem jogadores sempre por todo lado. Tira. Esta jogada é boa. Hum... É quase lá. Oh! Oh! Goal! Este gol vai ser muito importante. Este gol vai ser muuuito importante. Temos que defender bem agora. Eles agora vão pressionar mais. Por isso... Vamos ver o que é que eles vão fazer. Isto é que ainda não acabou pessoal. Estamos a falar de uma equipa muuuito boa. É uma equipa muito técnica. Creio que a bola é minha. E o jogador está mudando as coisas fora. Ok. Não sei se era para fazer isto. Não. Não era para fazer isto. Não está impedido. Oh! Ok. O jogador estava muito na frente. O jogador estava muito na frente. O jogador estava muito na frente. Muita luta de bola agora. Estes jogadores são muito boas. Oh! Não é penalti. Isto não é penalti. Tenho dúvidas. Olha. Eu não percebi esta jogada agora a redes. Isto não acaba. Passamos! Pela primeira vez no meu canal. Não vamos cair na primeira eliminatória. Fantástico! E reparem na quantidade de moedas que se ganha num jogo destes. É pois. Eu vou frente a... Oh! O AC Milan. O Porto vai pegar os Juventus. Para quem não sabe o Porto eliminou os Juventus. Nesta Champions League Atual. Oh! Este jogo vai ser engraçado. Porto-Juventus. Vão-se matar bastante entre eles. Ok. Nós estamos no primeiro jogo ainda deste episódio. Por isso... Ui! Eu não sei porque é que cliquem nisto. Vamos continuar! Vamos lá! Oh! Inacreditável! Como é que ele defende isto? Oh! Não pode! São dois ataques fantásticos! Não é uma decisão! Ele pega! Gestei desta parte do corte. Olha! Oh! Porquê que está em trilho? Eu não percebi. O jogador estava antes da linha. Está bem. Se há assim. Se este treino eles terem demorado bastante tempo. Deixaram jogar até o final. Mais um grande gol. Ótimo! Deixa o jogo mais confortável. Bem cortado. O jogador pega o jogador. Oh! Bem jogada! E ele está procurando para a flaga de assista. É esse o momento? Ele dispara! Uuuuuh! Distribui o jogador. Oh! Isso é ótima determinação. Está com o jogador. Oh! Foi perto! Foi perto! Foi perto! Desculpe! Estava bastante impedido. Quero! Tentei mas agora o guarda-reste estava mesmo ao pé da bola. Vamos continuar... Oh, fez um afrontar ali. Foi pra folga, bola! Foi pra folga, bola! Oh, bola! Está dando pra e... A nova linha vai pra... ...como o ponto. Ele está vindo por a golfeira... A bola está atrapado... ...e... ...a andar... ...devenção. ...como o ponto. ...como o ponto... ...como o ponto. ...como o ponto. E aí Ok Ui 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 muito bem guarda-redes agora E aí E aí e aí E aí E aí E aí Uma defesa espetacular. Que incrível. Este cruzamento é que não saiu bem. Boa! E mais uma vitória. Fantástico. Mais um jogo da Copa Global. Temos um jogador que está ausente. Atenção a isto. Eu vou colocar um atacante. Atenção que este jogo é outra eliminatória. Vamos lá. Vou ter aqui um problema com o Bernardo. Vamos ver como é que ele vai se jogar nisto. Mas eu não tenho outra escolha pessoal. O AC Milan é uma equipa muito forte. Muito forte. Tive-se o track arriscado. Faça um jogo mais complicado. Estas equipas já são bastante a sério. Olha! Grande golo! Grande golo! Uma equipa que eu tenho. Já marcar um gol no inicio do jogo. Com uma equipa destrível. É fantástico! Isto é basicamente uma Liga Europa. Não é uma Champions. É uma Liga Europa. Isto é basicamente uma Liga Europa. Só tem equipas fortes aqui. Só tem equipas fortes aqui. Não tem as equipas todas de topo. Mas tem aqui equipas fortes. Não tem equipas fortes. Ui! 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 Será que é chegada? Oh! Se ele fosse feito o carrinho ali. Talvez chegava aquela bola. E teria que estar bem. Ok. Temos que defender este resultado. E novamente estamos a jogar fora. Se estivéssemos a jogar em casa. Isto ia ser uma fortuna de dinheiro. E isto se ganharmos. Se ganharmos claro. Oh! Vá lá! Cartão amarelo! Eu não acredito. Eu não acredito. Empataram com um glaço. Eu não podia fazer nada a isto. A isto eu não podia fazer nada. Isto é uma coisa inevitável. Eu não controlo o guarda-redes. E agora... Ah! Oh! Mas é um glaço. É realmente um glaço o que me fizeram. Não vou deixar isto voltar a acontecer. Não vou deixar isto voltar a acontecer. Olha! Olha! Oh! Não entra! Eu não acredito que não entra. Ah está fora de jogo. Pois. Fora de jogo agora. Isto passa um jogo até o fim. Mas a minha equipe... Oh! 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 Defenderam! O jogo está bom. O jogo está bom para mim. Estão ouvindo toda a luta. Que um fusão na grande área. Estão ouvindo toda a luta. Vamos lá. Ok. Por agora. Ok. Vamos ver. Estou preocupado com o Bernardo. Vamos lá. Esta bola não saiu. Esta bola não a vi. Tira. Vamos fazer o contra-ataque. Oh! Se desce. Eu tenho que jogar um bocadinho mais. Ok. Cortaram a bola. O Bernardo está alusionado. Eu deixei eu jogar até ao fim. Cortaram uma bola. Eu deixei eu jogar até ao fim. Por isso. Foi um risco que eu corri. Não acredito. Foi o aposto. Mas esta jogada foi linda. Eu não acredito. Atenção a isto. Isto eu não gosto. Eles passaram a bola. Um sítio que eu não estava à espera. Não. 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 Não consigo controlar o jogador. Ok. Escanteio. 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 E este jogo vai ser até ao fim. Está com cara de prolongamento. Seria mau sinal para mim. O meu plantel não é muito bom para jogos. Isto aqui é uma eliminatória meus amigos. Eu não quero ser eliminado nesta competição. Ele vai tirar a bola. Seis minutos. E isto vai ser prolongamento. Vai ser prolongamento. Isto vai ser prolongamento. Prolongamento. Não. Não quero penaltis. Ok. Eu vou ter que pôr um defesa aqui pessoal. Vai ter que ser. Como é que é a gestão deste? Eu vou tirar este. Eu vou colocar este. Já não tenho substituições. Eu esgotei as todas. É. Agora isto vai ser mau. Porque agora. Os jogadores poderão lesionar. Eventualmente eu vou colocar os mais frescos aqui. Temos que dar tudo agora pessoal. Temos que dar tudo agora pessoal. Tem que dar tudo agora. E agora. Prolongamento é muito rápido. Esse é o problema do prolongamento. É pouco tempo e muito rápido. Mais um canto. Acho que não foi difícil. Será que o árbitro vai parar? Vai. Agora vai. Acabou o primeiro turno. Olha só! O Porto está a perder pelo Juventus. Ou perdeu. Não sei se ainda estão a jogar. Que engraçado. A vida está de mal. Ui! 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 Eu não acredito nisto. Eu não acredito nisto. Eles aproveitaram uma falha minha. Outra vez a bola no ar. E acho que vou estar eliminado outra vez. Pessoal. Eu não acredito. Agora vou ter que arriscar tudo. Eu agora quero arriscar tudo. Um minuto. Só um minuto. Um minuto. É hora de jogar. Já acabou. Vá lá. Vá lá. Isto agora foi roubado. Nem sequer passou dos 20 e já me tiraram o jogo. Estou eliminado a competição só. Eu lamento a todos. Estou eliminado a Copa Global outra vez. Eu nunca consigo chegar longe desta competição. E é mal porque é dinheiro perdido. Mas pronto. Mas bom pessoal. Se vocês gostaram do vídeo. Deixem o vosso like. Vosso favorito. No próximo vídeo vamos continuar o que falta da temporada. E é assim que as coisas vão ficar. Por isso. Se vocês gostaram. Deixem o vosso like. Vosso favorito. E até o próximo vídeo pessoal. Tchau pessoal. Fui. Tchau.